O que atrai as pessoas à igreja é a presença do Espírito Santo O fogo, ele espanta tudo em pureza, tudo que não presta Lembra de Paulo na ilha de Paulo, todo molhado Vamos fazer uma fogueira, quando ele está pegando os gravetos, uma víbora Morde a sua mão, e as pessoas estão dizendo agora ele morre Mas, ele põe sobre a fogueira, sobre o fogo aceso E nada acontece Mão, quantos olham para você e dizendo, dessa ela não passa Agora vai morrer, não consegue Mas você está de pé, porque tem fogo na sua vida É por causa da presença do Espírito Santo na sua vida Em Provérbios 30,16 diz, o fogo nunca desbasta Enquanto você alimenta, tem fogo Mãos, enquanto você estiver orando Enquanto você estiver cramando Enquanto você estiver jejuando Aí tem fogo na sua vida Tem fogo na sua vida Quem quer dons espirituais, levanta a mão Deus tem dons espirituais Vem aí Encontro Nacional de Irmãs Chamada com propósito Mas quando Deus quer promover, o caminho dele é diferente Você está pensando que é o fim Você está pensando que a luta que você está passando É o fim E o Senhor está dizendo, eu vou abrir uma porta na tempestade Eu vou abrir uma porta Ninguém acredita em ti Mas Deus já entregou na tua mão O Senhor está dizendo, Paulo, sou eu Sou eu que estou fazendo isso Para todos saberem que eu estou contigo O Senhor está dizendo, eu vou abrir uma porta na tempestade O Senhor é grande No domingo, a festa desenrolará nos três horários As nove da manhã, irmã Plélia Andrade Às quatorze e trinta Irmã Auriane Soares E no encerramento desta grande festa Domingo, dezoito horas e trinta minutos Pastor Ademar Alves Laceda E a presença do grande coral feminino Adorando o precioso nome do Senhor Cooperando também Todo o ministério de louvor Despertai Participem Al coulda ولa Ótimo É Tá Ótimo A Ótimo Pato Pato Prato Pato 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 Pato